Olá amigos do canal IBClick, no vídeo de hoje irei mostrar para vocês aqui como pegar qualquer vídeo no YouTube e fazer a transcrição dele. Iremos utilizar um site totalmente gratuito, onde podemos adicionar o link do vídeo do YouTube e tudo que a pessoa está falando naquele vídeo é transformado em texto. Mas claro que vai ser preciso algumas coisas você fazer correção naquele texto, porque ele está extraindo ali, é um robô e pode ter um mal entendido em algumas palavras, é onde você vai corrigir de forma manual. Mas já vai ser uma mão na roda para você que está precisando desse tipo de conteúdo. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então vamos lá para o vídeo. Irei usar como exemplo aqui um vídeo aqui do meu canal, mas pode ser qualquer vídeo aqui no YouTube. Então você vai clicar sobre o vídeo com o direito do mouse e tem a opção de copiar o URL do vídeo. Pronto, você já copiou o link aqui do vídeo. Se não, você pode vir também aqui na opção de compartilhar, dar um clique e aqui está o link do vídeo, você clica em copiar. Ok? Agora vamos para o site que vai transformar tudo o que eu estou dizendo em texto. Vai ficar o link na descrição, é só clicar e você vai ser direcionado aqui para o site. Aqui você vai colar a URL do vídeo. Agora é só clicar na opção transcrever vídeo e aguardar. Aqui vai aparecer o vídeo. Aqui embaixo as informações deste vídeo. E aqui toda a transcrição. E foi dito no vídeo. Aí é só você copiar. E utilizar onde você quer editar, porque com certeza você vai precisar fazer algumas correções. Como eu falei no início do vídeo, é um robô que transcreve isso aqui, não é uma pessoa. E pode ter algumas falhas aí, onde você vai fazer correção de forma manual. Bom galera, então essa foi mais uma dica do canal. Comentem nos comentários o que vocês acharam da dica de hoje. Se gostaram, deixe aquele like para apoiar o canal. Se não é inscrito, clique no botão de inscrever-se logo abaixo. Clique sobre o sininho para ativar as notificações. E vocês receberem mais postagens aqui do canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.